Oi pessoal, hoje a gente tá aqui pra responder algumas perguntas de como criar um blog de sucesso É o primeiro vídeo que eu gravo com alguém, então pode ser que, sei lá, eu fale rápido demais Deu algumas risadas sem sentido, porque eu tô um pouco nervosa Esse é meu amigo Doug, ele é publicitário, webdesigner de social media E ele vai responder as perguntas mais técnicas, mas talvez a gente tenha que cortar o vídeo Porque acho que vai ficar um pouco longo Então a gente vai começar com as perguntas mais gerais, depois a gente passa pras perguntas mais técnicas Eu vou falar um pouquinho sobre o meu blog Eu tenho webdesign na carteira faz quase dois anos, um ano e oito meses mais ou menos E ele começou com a necessidade de falar um pouco mais Porque, na verdade, eu comecei com o Twitter Eu tinha um blog quando eu era mais nova, mas era um blog tipo diarinho E com o Twitter eu comecei a visitar alguns blogs de moda, de maquiagem Comecei a gostar dessa ideia E não dá pra gente falar muito no Twitter, porque tem aquele limite de caracteres Então eu criei um blog, que no começo se chamava Bocéfolograma Não me perguntem porquê E aí, há um ano mais ou menos, ele virou o Borboletas na Carteira E é com ele que eu tô até agora Me perguntaram uma vez quanto tempo eu levei pro meu blog ficar conhecido Eu acho que essa é uma pergunta que não tem resposta Porque ele não é conhecido Se você for pensar, depende muito do seu parâmetro Tanto de acesso que você considera um blog de sucesso, por exemplo Tanto de acesso que você considera pode não ser o que outra pessoa considera Ou o que as empresas consideram, ou o que eu considero Então pra mim ele ainda não é conhecido Eu ainda vou levar bastante tempo pra fazer ele ficar conhecido Isso se ele ficar conhecido um dia Porque surgem milhares de blogs por dia Então é muito difícil você ter essa certeza Que seu blog vai ser um blog de sucesso Que vai te dar alguma renda, enfim Então eu tô levando tempo Eu vou levar muito tempo ainda pra fazer ele ficar conhecido E se não me engano, acho que depois dos seis meses de blog Que começou a surgir as primeiras parcerias Eu comecei a fazer sorteio e contato com algumas empresas de maquiagem Então demorou um pouquinho, seis meses não é tanto Eu acho um tempo razoável Já que tem bastante blog começando todo dia Então em seis meses você ter uma notoriedade de uma empresa de cosméticos Eu acho um tempo legal E isso foi o que aconteceu comigo Não necessariamente vai acontecer com você que tá começando o blog agora Pode ser que você consiga uma parceria em menos tempo Ou em mais tempo E aí depende de cada um e do foco do blog também, de cada pessoa Eu comecei o blog de uma maneira gratuita Não tinha domínio nem hospedagem E eu fiquei assim, acho que uns oito meses Sem investir nada no blog E eu acho legal você começar assim do zero Porque se o blog não tomar um rumo que você espera Você pode simplesmente cancelar Não tem vínculo nenhum Porque hoje em dia se você fizer um domínio Você vai ficar ali um ano pagando aquele domínio Independente do teu blog não Porque o plano mínimo é um ano Então você começar do zero Ver se é isso mesmo que você quer Se o blog tá dando um retorno legal Aí você começa a investir Se você quiser que o seu blog fique mais profissional Ou que você queira ter um blog mesmo por um tempo maior Aí você começa a investir Foi assim que começou o meu blog Eu tive a ideia de começar a fazer vídeo Porque eu tinha uma série de tutoriais no blog Mas eram em fotos Então é bem difícil passar a ideia de como você fazer Por exemplo, um olho esfumado em fotos Porque você não tem o movimento do pincel Então eu comecei a fazer vídeo no YouTube Comecei a investir mais nisso Uma câmera legal Uma iluminação boa E foi assim que começou a crescer meu canal no YouTube E agora ele é uma extensão do blog também na internet Em relação aos posts Eu acho que depende muito do público do seu blog No meu caso Os que fazem mais sucesso Os que tem mais acessos e comentários São os posts pessoais Look do dia Tutorial Mostrando um pouco da coleção de maquiagem Essas coisas Também em relação às maquiagens Eu consigo brindes Como vocês perguntaram Porque eu ganho de parcerias Eu tenho parcerias com algumas marcas E eu recebo para testar E para colocar no blog Para mostrar para vocês Uma maneira mais pessoal De como usar Das novidades E tendências E enfim No começo do blog Eu não esperava ter tantos acessos Nem visualizações no YouTube No blog mesmo Eu comecei o blog Bem despretensioso Só queria falar um pouco Do que eu pensava Do que eu gostava E esse retorno das leitoras É muito legal Porque é meio inesperado Até assusta um pouco Quando a gente posta um negócio Que a gente acha Que é a única pessoa Que gosta Ou que sente aquilo E a pessoa vai e fala Não, eu gosto também Eu também concordo Então é bem legal Mas é uma coisa Que eu não esperava no começo E sobre eu ser Uma blogueira profissional Ou não Eu acho Na minha opinião Que a partir do momento Que você ganha Algum dinheiro Com o seu blog Pode ser no Google AdSense Pode ser um banner Que você colocou ali E está cobrando A partir do momento Que você ganha Nem que seja um real Com o seu blog Você já é profissional Independente de você ter Dois trabalhos E ter o blog A parte Ou se você tem Só o blog Porque você não trabalha A partir do momento Que você ganha Alguma coisa com ele Algum retorno financeiro Você é um blogueiro profissional Isso na minha opinião Eu penso assim Então se eu for levar Por esse pensamento Eu me considero Uma blogueira profissional Sim Agora a gente vai responder As perguntas gerais Que servem para todos Os tipos de blog Não especificamente Para blog de moda E maquiagem No meu caso Isso não funciona Porque eu até fazia No começo do blog Por exemplo Eu postava Terça-feira sobre maquiagem Quarta-feira sobre moda Mas eu comecei a anotar Que quem não gostava De maquiagem Não entrava Terça-feira no blog Então eu acho Que para mim não funciona E sobre ter uma agenda Aqui eu anote ideias E postagens Eu tenho Minha agendinha Da Puka Fofa E eu anoto ideias ali Programo posts Mas isso randonicamente Não tem uma agenda Não tem uma ordem E é assim que funciona No meu blog Mas eu acho que Vai de casa para casa Em alguns blogs Principalmente para quem Está começando É muito bom você ter uma agenda Você criar um roteiro Um pré-roteiro Uma agenda Do que você vai postar Durante o dia Cada dia da semana Porque assim você não se perde Porque no começo É meio complicado Você saber exatamente O que você quer pôr Então cria uma agenda Pega todo dia da semana Coloca de manhã Na segunda-feira Eu vou colocar isso Na tarde eu vou colocar isso E vai vendo o que funciona Assim como ela percebeu Que em alguns posts Não funcionavam Você vai começar a perceber O que funciona E o que não funciona Isso no caso Eu trabalho com blogs Empresariais Para empresas Então isso ajuda muito Para blogs de empresa Para saber exatamente O que colocar em cada dia Sem se perder E para quem está começando Também é essencial Mas com o tempo Você vai sentir Se você precisa mesmo Ou não de uma agenda Eu acho que todo mundo Que começa o blog Começa por prazer Falando aquilo que gosta E porque gosta Mas aí você começa A ter um retorno financeiro E não é por isso Que você está ganhando Que vai ser uma obrigação Você vai continuar Fazendo isso por prazer Mas ganhando alguma coisa Em... Como eu posso dizer Em valorização do seu trabalho Determinação E tempo Que você investiu no blog Eu concordo com a G No começo todo mundo Faz meio que por prazer Também por um pouco De curiosidade Mas o retorno Que você tem O lucro que você tem Acaba sendo automático Vem sozinho Então... Só que ao mesmo tempo Que você começa a ter lucro Você não pode deixar O prazer de lado Você não vai fazer Só por grana E a gente faz isso Porque a gente ama Nós amamos blogar E... As pessoas percebem também As pessoas percebem E o lucro começa a ficar Muito comercial Exatamente Uma coisa meio robótica Meio comercial Só financeira Aí eu acho que não é Não é tão interessante Não vale mais a pena A partir da hora Que você perde o prazer De fazer Que é só por grana Fica meio chato Assim Mas dá muito prazer É muito legal blogar E com o tempo O retorno é natural Então é muito bacana É, tem vários blogs Que você Pra achar um blog pessoal Que você Tem certeza que a pessoa Escrever Você tem que procurar isso Em uns 5 posts publicitários Assim Que é uma coisa chata E todo mundo percebe Que tá virando um trabalho Tudo que vira trabalho É chato Viram classificados Os sites da pessoa Exatamente Só tem publicitorial 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 Só propaganda Aí fica muito chato Fica a mesma coisa Se você abrir uma revista E só encontrar Só encontrar anúncios Você não tem matéria Fica imparcial Fica chato É, fica imparcial Bom, na minha opinião sim Gerar conteúdo é muito importante Porque o conteúdo Traz o público Pro seu blog Você acaba atraindo mais pessoas Então gerar conteúdo É muito interessante Lógico que você Não é legal Você fazer 15 posts Num dia Fica uma coisa amassante Mas é ideal você fazer Você gerar conteúdo Conteúdos relevantes também Não fazer qualquer coisa Então eu acho que Gerar conteúdo É muito importante Você ter uma quantidade De posts ali Controlada durante o dia Aí você vai começar A sentir com o tempo Quanto Se 3 são importantes Se 2 são importantes Ou se mais E você? Na minha opinião Eu acho que conteúdo Não é tão importante Não o conteúdo do post O conteúdo do post sim Mas a quantidade de posts Eu acho que não é tão importante Não adianta nada Você postar 5 vezes por dia Assuntos que você não domina Que você está postando Simplesmente para o seu blog Não ficar sem acesso Então eu acho que Gerar conteúdo Mas não ter aquele retorno Não ter comentários No seu post Eu acho que não é tão interessante E talvez não seja assim Que muitas pessoas pensem Muitas pessoas visam mais acesso Do que comentários Mas eu acho que O retorno da leitora É mais importante do que número Então Eu posto Quando eu acho realmente interessante Quando eu acho Que eu devo passar a informação Para frente Daí eu posto Mas se tiver aquela coisa Amassante De nossa Não postei nada hoje Vou procurar alguma coisa rapidinho Jogar no blog Só para ter acesso Eu prefiro não fazer Tem que ter um cuidado E fazer direitinho É o lance da quantidade Versus qualidade Não adianta você ter Um volume grande Com a qualidade zero Então tem que tomar muito cuidado Mas é muito de caso para caso Você vai ter que analisar Seu blog com o tempo Mas você vai sentindo E vai aprendendo A fazer De uma forma que fique legal Na minha opinião Eu acho que Criatividade É o essencial Para fazer seu blog Se destacar Porque No meio dos blogs De moda e beleza A gente recebe os releases São os mesmos releases Para todo mundo Do mailing Então Para aquilo ser interessante Para as leitoras Você tem que criar Um post Que seja diferente Dos outros Tenha alguma coisa ali Que determine Que é o do seu blog Que tenha Suas características Suas ideias Então Eu acho que a criatividade É o ponto forte Para te fazer Destacar No meio De tantos releases E matérias iguais Entre os posts Dos blogs Eu concordo também Criatividade é essencial Ainda mais que Hoje surgem em média 175 mil blogs Por dia no mundo É muito blog É muita gente Criando conteúdo É muita gente blogando Então assim Você tem que ser criativo E você tem que ser dedicado Dedicação e criatividade Não acredito Sejam as palavras Principais E não ser máquina De xero Vai ficar quibando Se você vai criar um blog Só para ficar quibando Outro cara Para ficar pegando Informação No ctrl c C, ctrl v Nem faça E esqueça aquele ditado De a melhor O melhor elogio É a cópia É mentira É horrível No meio dos blogs É mentira Não existe isso Se você copiar Pelo menos tem a capacidade De botar o link original Sinta o cara Mas tenta gerar conteúdo Seja criativo Mesmo que você não tenha Esse costume Tenta escrever Tenta correr atrás Pesquisa Conversa com outros Blogueiros Troca ideia Pelo twitter Pelo facebook Pede conselhos Pesquisa no google Tem muita gente Que já está aí Há muito tempo Nos blogs A galera sempre Dá uns toques legais E criatividade Seja criativo Evento de coisas novas Desenvolva posts bacanas Com certeza Você vai Para frente Outra coisa importante É você estar sempre presente Nas redes sociais As redes sociais Elas funcionam 24 por 7 Todo dia 24 horas Tem gente online 7 dias por semana Então você tem que estar presente Hoje existe Mil ferramentas Para você Estar agendando tweets Agendando postagens Então esteja Presente nas redes sociais Porque muita gente Acessa durante o trabalho Durante o dia Muita gente acessa Durante a madrugada Muita gente acessa Só no final de semana Então esteja presente Nas redes sociais Porque elas vão trazer Muito retorno Para você Hoje elas estão Ajudando demais Twitter, Facebook Ainda o Orkut No Brasil Estão ajudando bastante Então esteja presente Nas redes sociais Porque isso vai te gerar Um retorno bacana Na verdade não existe Uma receita de bolo Cada blog é um blog Mas com o tempo Você vai estudando E vai analisando E você vai percebendo Quais as suas necessidades Falta de tempo Eu acho que existe Os dois casos Tem como você manter Um blog só usando Um produto nacional Um produto mais acessível Mas também acho bem interessante Você postar alguma coisa Importada Porque a pessoa Nem todo mundo tem acesso Então as vezes A pessoa tem a curiosidade De saber como é um produto E não vai comprar Só para saber Como ele é Como ele reage na pele Enfim Então eu acho legal Você ter produtos diferentes Para mostrar Mais pela curiosidade Das pessoas Porque para você testar Um produto nacional É mais fácil Você vai na farmácia E passa no braço Testa a cor Pode sentir a textura O cheiro Enfim Mas um produto internacional Que é um pouco mais caro Eu acho um pouco mais interessante Pelo fato de nem todo mundo Poder fazer o teste Então você acaba sendo Um ponto entre a marca E a leitora Para testar o produto E para mostrar Como ele funciona na pele Então eu acho legal Eu acho que Tem os dois lados Tem os dois públicos E tem espaço Para os dois blogs Para você fazer Um blog mais Mais assim Com produtos nacionais Produtos mais acessíveis Mais baratinhos E blogs E tem gostos diferentes Para os dois blogs também Eu acho que é legal Ter esses dois tipos de produtos Dois tipos de focos Isso serve para qualquer blog No caso dela Mais voltado para a série De maquiagem De moda Mas isso serve para qualquer um Em qualquer blog E assim Hoje a web está muito democrática Com a Graças à inclusão digital Ela está chegando em lugares Que a gente nunca imaginaria Que chegaria Então tem pessoas De tudo quanto é canto do mundo De tudo quanto é classe Postando Criando coisas legais Então isso serve para todo mundo Não tem mais essa De só Classe média É o público de web Nada a ver O crescimento da classe C Na web está sendo Muito grande Então Vale você estar Pesando os dois lados Todo mundo tem espaço na web E é legal você estar Pensando nesse público No geral Desde a classe A B, C Até D Todo mundo está acessando A web hoje Então é bacana Que a web está cada dia Mais democrática E tem espaço para todo mundo E que tenha conteúdo Também para todos os públicos Que tenha conteúdo Para todos os públicos Realmente Você não pode pensar Só que o cara da classe A Vai estar olhando Só porque o cara da classe A Ele merece o conteúdo Você tem que pensar também Em todo mundo Todo mundo é igual E todo mundo está ali na web Querendo aprender Querendo ver coisas novas E querendo conteúdo bacana Então pense como um todo E pense em todo mundo Porque a web é bem democrática Eu acho que a melhor maneira De você atrair pessoas Leitores Seguidores Para o seu blog É qualidade Você tem um post de qualidade Um post interessante Coisas que vão agregar Alguma coisa Para as pessoas Que estão lendo Não precisa exatamente Ter sorteio Nem ter promoção Nem ter parceria Mas você tendo alguma coisa Que as pessoas Se identifiquem E busquem o seu blog Para tirar dúvidas Eu acho que é A melhor maneira De você atrair leitores Para o seu blog Agora Se você quiser atrair seguidores Eu acho que um sorteio É legal Faz sua promoção Você vai atrair bastante gente Mas tem que pensar que Muitas das pessoas São promonautas As pessoas estão ali Só por causa das promoções Elas vão te seguir Naquele momento Mas elas não vão virar Fãs Elas não vão seguir A sua marca Elas não vão se interessar Elas querem só o prêmio E é isso É bem interesse momentâneo Elas vão seguir o seu blog Durante o sorteio E depois que o sorteio acabar Elas podem sair do seu blog E não entrar mais Então se você busca seguidores Aquele Google Friends Que aparece do ladinho Você quer lotar aquilo Faz esse sorteio Sei lá Sorteia qualquer coisa Que você quiser Que você gostaria de ganhar Mas acesso E leitores fiéis Que comentem Que participem Isso é mais difícil Eu acho que Só com a qualidade Isso daí não se compra Com nenhum brinde Então Eu acho que Dedicação mesmo É uma maneira de atrair E qualidade também De posts Dedicação Criatividade Nos posts É o que ela falou Ou você quer É quantidade Versa qualidade Se você quiser só Entupir O seu Facebook De gente curtindo Ou se você quer Entupir seu Google Friends De pessoas Faz promoção E promoção E milhões de pessoas Vão atrás de você Mas elas não vão estar Muito interessadas No seu conteúdo Então você tem que tomar Cuidado com isso E esteja Eu já falei Esteja presente Nas redes sociais Elas são O grande boom Da coisa Se você estiver presente Nas redes sociais Mas não por estar também Você tem que ser relevante E gere conteúdo Que reverbere Conteúdo que vá Que se espalhe Que as pessoas se interessem E achem legal Passar pra frente Então Vai nesse caminho Que você vai se dar bem Eu vou deixar ele Responder essa pergunta Porque ele fica Total revolto Então Cara Essa pergunta Me revolta muito Porque como assim Blogueiro Ser blogueiro Não é trabalho Ser blogueiro É trabalho Fazer blog Dá trabalho O cara perde tempo Você queima neurônio Você tem que pensar Lógico que se você Não é uma máquina de share Ou se você Não fica quebando ninguém Você quer fazer Uma coisa legal Você faz uma coisa bacana Você dedica seu tempo Muitas pessoas Hoje Vivem integralmente Do blog E trabalham nisso Todos os dias Ali o dia inteiro Criando Produzindo Coisas muito bacanas Muitas pessoas Vivem parcialmente Tipo a AG Ela tem um trabalho Por fora Ela tem o trabalho Do blog Mas é um trabalho A partir da hora Que isso gere receita Para você Sendo uma receita lícita Você não está fazendo Nada de errado Isso é um trabalho E é muito bacana E é muito bacana Você ser reconhecido Por esse trabalho Muitas agências Hoje E empresas E pessoas Infelizmente Não veem O blog Como um espaço Publicitário Que mereça Ser pago A gente recebe Muito release Muita gente solicitando Muita agência manda Muita marca manda Pedindo para a gente Estar anunciando Só que de graça Tem gente que fala Ah não Você tem que pagar Eu não quero Mas como assim Quer que a gente trabalhe de graça Eu tenho que queimar meu cérebro Eu tenho que queimar neurônio Eu tenho que perder tempo Eu tenho que ficar lá pensando Para fazer uma coisa bacana Para gerar um retorno Para o cara E eu não posso receber por isso As agências reservam Uma baita grana Para anúncios convencionais Revistas TV Rádio Tudo Mas elas não podem reservar Reservar um troquinho Para pagar o publicitário Publicitário não Perdão Para não pagar o blogueiro Para ele estar fazendo Um anúncio bacana Eu acho isso muito ruim Muito errado E isso tem que mudar Na mente das pessoas Porque O cara merece sim Lógico que tem blogueiros Que fazem de qualquer jeito Mas tem cara Que faz uma coisa bacana Mas ao mesmo tempo Também você não pode Se prostituir Você não pode Ficar só querendo ganhar dinheiro Querendo ganhar dinheiro E anunciando qualquer coisa Lógico que o blogueiro Ele tem uma credibilidade Ele passa Ele passa uma credibilidade A partir da hora Que ele está falando de um produto Mas você tem que falar De produtos que você acredita E também Assim como a G faz Só para eu falar um negocinho Eu recebi um release De uma marca de cueca Por que eu vou postar Marca de cueca No meu blog Gente Meu público não é masculino Isso quando a gente não recebe Shampoo de cabelo loiro Tipo Alô Então Você tem que ficar muito esperto Com isso A partir da hora Que você quer anunciar Num blog Você é uma marca Você é uma agência Leia o media kit do cara Vê quanto o cara cobra Conversa com o cara Mas não queira que o cara Faça de graça E vê Enxerga se aquele público Tenta descobrir Se aquele blog Fala com o público Que você precisa Tem interesse em pesquisar Não dá release de cueca Para a menina Não tem nada Com o blog dela Não tem nada E vê o media kit do cara O valor do cara Está ali Geralmente anúncio em blog Não é nada exorbitante Comparado a um anúncio De uma revista O cara paga Tem comercial de TV Pô o cara paga 30 mil No minuto Na TVX lá Mas não quer pagar 500 reais Para o blogueiro É muito errado isso Então um blogueiro sim É um trabalho E blogar dá trabalho A partir da hora Que você faça Uma coisa bem feita E vocês agências E vocês marcas Tomem muito cuidado Porque nós estamos De olho em você E Pô Pensa bem E vale a pena Anunciar em blog E vale a pena Investir nesses caras Que estão aí batalhando E é muito maneiro Beleza? Então é isso A gente vai finalizar A primeira parte do vídeo aqui A parte das perguntas Mais técnicas Sobre hospedagem Plataforma A gente responde Num segundo vídeo Porque Senão vai ficar muito cansativo A gente só falando Vai ficar um estresse maçante Então se vocês quiserem Falar com a gente Pelo Twitter O Twitter está aparecendo aqui E é isso Espero que vocês tenham gostado Que a dica tenha servido No geral Para todo mundo Nesses anos Estamos aí Muito legal Muito obrigado Até mais Beijo Valeu galera Tchau